Bom dia, amores! Tá cedinho, não vou falar muito alto, não se não acorda todo mundo. Bom, gente, sexta-feira, né? Tô aqui na cozinha, vou preparar uns pãezinhos de queijo pro nosso café da manhã. E, né, sexta-feira, né, gente? Já entrando aí final de semana, né? E aqui em Curitiba entramos na bandeira laranja novamente, né? Aumentou os casos de Covid, gente, então se cuidem, né? Final de semana chegando, né? Se você não precisa sair pra trabalhar, não tem obrigação nenhuma, fique em casa, se cuidem, né? Saiu no jornal que a nova variante, enfim, mais é agressivo, né? Então, gente, todo cuidado é pouco, né? E, bom, vamos lá, vou preparar aqui, né, o pão de queijo, fazer o cafezinho, né, e a gente tomar nosso café da manhã. Então aqui, gente, o pão de queijo, né, vou colocar pra assar, vou deixar ali já o forno pré-aquecendo, arrumar as coisas aqui. Começar a fazer o café aqui na capeteira. E o Ricardo, gente, ainda tá dormindo, né, mas daqui a pouco ele acorda e é sagrado, né, o mingau de farinha láctea dele, né? E a gente usa sempre pra ele leite integral em pó, né? De várias marcas, né, gente, mas esse leite glória aqui é muito gostoso. Então, vou deixar aqui, já que eu já vou deixar encaminhado aqui pra quando ele acordar, né? E deixa eu preparar aqui na forma. Então, nesse pacotinho aqui, gente, vem 12 unidades, né? É só agora aqui pro café da manhã, né? O Ricardo, ele toma o mingau de farinha láctea dele que é sagrado, ele não fica sem. Mas, é claro, ele vai comer depois pão de queijo aqui, né? Pão de queijo, biscoito, enfim, as coisas que ele gosta. Outra coisa, gente, que todo santo dia, né, é sagrado, eu e o Ricardo, a gente não fica sem, é esses, né, leite fermentado, né? Tem de várias marcas. Esse aqui é Unibaby, né, tem Yakult, enfim, tem várias marcas e a gente não fica sem, né? Todo dia, no café da manhã, a gente toma. E aqui depois, iogurte, né, que também não fica sem tomar. Claro que ele não vai tomar tudo de uma vez, que ele não vai aguentar, né, gente? Mas, mais tarde, ele toma iogurte e de coco, né, gente? Coco e limão não tem erro pro Ricardo, pra minha mãe. Eu também gosto, né, de coco, limão. Mas, limão, tem muitas coisas de limão que eu não sou, eu tomo, como, mas não sou tão fã, né? Se for limão mesmo, né, for espremer um limão e tomar, eu tomo. Mas, não sou muito fã de coisas de limão, né? Assim, coisas industrializadas com sabor de limão. Não gosto tanto, assim. Como? Tomo, mas não gosto tanto. A mãe vai fazer um bolo também, agora, daqui a pouco, né? E a gente sempre compra leite, claro, compra de caixinha também, né? Às vezes, nem sempre encontra com a garrafinha. Mas, a gente sempre gosta desses de garrafinha, né, gente? Porque é mais prático ali pra guardar na geladeira, né? E também, né, quando precisa de trabalhos escolares, assim, a gente sempre guarda algumas garrafas, algumas coisas pros recicláveis, né? Que sempre precisa pra trabalho escolar, gente. E, daqui a pouco, o Ricardo vai acordar, né? Vai comer e já vai começar a iniciar aqui, né? A rotina de estudos dele, né? Acabei de tirar do forno. Quentinho aqui, gente. O cheirinho tá maravilhoso. Na câmera aqui fica meio clarinho, né, gente? Mas ele tá douradinho. Então, bora comer. Prontinho, gente. Agora eu vou comer. Acabei de tirar o pão de queijo do forno. A mãe já falou. Nem apaga o forno, né? Porque ela já vai fazer o bolo de aipim, né, gente? E, ó. O último pedaço aqui do bolo de aipim. Aqui, o bolo de chocolate. E, nossa, é uma delícia o bolo de aipim, gente. Então, bora comer enquanto tá quentinho. Agora eu vou tomar aqui uns dois dedinhos de café. E depois eu vou tomar meu chá de camomila. Não fico sem os meus chazinhos, né, gente? Adoro. Gente, a gente tava comentando aqui, né? Tanto líquido. Quem vê assim, nossa, tanto líquido. Tomou leite, né? Café com leite. Tomou um pouco de café. Água, que eu não fico também sem tomar água, né? Junto com o café da manhã. E chá, né? Parece muito, né? Mas ainda é pouco, né? Porque é uma coisa que eu tenho que mudar. Que eu tenho que me policiar. Todo mundo tem... Quando começa o ano, não começa cheio de metas, né? Ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo. E uma das coisas que tá sempre na lista, mas que eu nunca consigo realmente mudar isso em mim, né? É o costume de tomar muita água. Eu não tenho esse costume. A minha mãe vive pegando o meu pé aqui, porque realmente eu tenho que tomar mais água, né, gente? E eu tomo muita pouca água. A vida inteira, né? Até em Fortaleza, que lá é terrível. O calor, né? Tem que tomar muita, muita água. Você quase não bebia água. E assim, eu sempre, né, quando eu tô tomando café da manhã, eu sempre coloco um copo d'água, né? Que eu termino de tomar café, né? Eu já tomo um pouco de água. Ou, às vezes, o copo inteiro. Mas tem dias que é o único copo de água que eu tomo. Daí o restante dos líquidos do dia é um suco, é um chá. Mas, assim, de dizer, ah, ela tomou a água mesmo, né? Mesmo fora os outros líquidos do dia. Ela tomou dois litros de água no dia, eu não tomo. Então, eu tenho que me policiar. A gente já falou várias vezes. Pega uma garrafa de dois litros ali, enche. Ela é só sua, né? Pra ter essa meta de tomar. E já peguei a garrafa, já fiz isso, mas acabo não tomando no dia. Acaba o dia e a garrafa tá lá, né, gente? E não é, Regi? O nosso amigo, quando a gente morava em Fortaleza, ele disse que até a irmã dele teve problema de rins. Porque não tomava água. Aí o médico falou assim, coloque uma garrafa somente pra você. Como aqui é quente, coloque na geladeira. Tem que tomar. Aí ela dizia que, ah, eu não gosto muito de tomar água. Eu gosto mais de tomar líquido, suco, chá, refrigerante. Não, não. Água mesmo, que realmente é a bebida mais saudável, né? E eu dizia, viu, Regi? João, você também pode, Deus o livre, ter o problema de rins, porque não gosta de tomar água, né? E também, quando você fazia o curso de modelo, né? Em Fortaleza, que eu também estava lá junto, que eu tinha amizade lá com o dono lá da agência, que ele me convidava pra até participar, assistir às aulas. Eu lembro bem, falando, tem que tomar água que serve para a pele, os cabelos. Não adianta nada você gastar horrores em produtos de maquiagem, né? De pele, de cabelo, se você realmente não hidrata realmente o seu corpo pra pele ficar bonita, né? Também, aqui em Curitiba, na agência, que você fez outro curso de modelo, a mesma coisa. Que até a dona lá da agência, ela fez assim a comparação. A planta. Se a planta, ela não leva água, ela vai ficar horrorosa, seca, né? Estorricada e vai morrer. Então, assim, compare vocês com a planta. A planta, quando você deixa ela bem, como é que se diz, hidratada com a água, ela fica uma planta linda. Eu sempre digo isso, né? Regi, olha a planta, né? É o sermão ao vivo. É verdade. É verdade e serve para as meninas também, né? É mesmo, gente. Eu é que estou errada. Eu já tenho experiência de vida, né? Então, o que eu puder ajudar, eu sempre dou conselho. Tem até amigas suas que dizem assim, ai, Regi, acho tão legal tua mãe, né? Ela dá assim, conselho legal pra gente. É aquela velha história. E escuta a mãe das amigas. Uma vez a própria mãe, mas não escuta o que eu falo. Eu falo pra elas, né? Elas dizem assim, não, minha mãe dá conselho. Mas sabe como é que é, né, dona Solange? Às vezes, santo de casa, não obra milagre. Minha mãe fala, eu, ah, tá, 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 mãe, já deu, tá, não sei o quê. E quando é realmente na rua, né? A pessoa escuta bem tudo que a pessoa fala, né? E eu dou conselho também para o Ricardo, né? Ainda bem que o Ricardo tomou muita água, né? Que eu fico em cima. Ricardo, ó, já tomou água, tem que comer bem, se alimentar bem, tomar água. E eu também, eu pego no pé dele, gente, né? A velha história, né? Eu tô cobrando dele uma coisa que eu não faço, né? Mas ele eu cobro. E ele, né, quando eu pego e dou sermão pra você, rege, aí ele diz assim, viu? Obedeça a sua mãe, ele fala, né? Ele até me ajuda. Olha aí, ó, mamãe, obedeça a sua mãe. Aí a rege diz assim, ah, é, e você? Da mesma forma. Mas sabe como é que é, né? É o homem. E agora, meu chazinho de camomila. Eu não adoço, tá, gente? Eu já me acostumei a tomar chá sem nada, né? Nem adoçante, açúcar, nada, nada. Tô fazendo aqui, gente, a farinha láctea do Ricardo, né? Acabei de desmanchar aqui o leite, né? Vou começar a colocar. Não vou conseguir fazer aqui segurando o celular, mas se tiver pronto eu mostro pra vocês. Então, tá pronto aqui o mingau de farinha láctea do Ricardo. E tanto eu quanto a minha mãe, né? O Ricardo gosta porque fica no ponto, né? Não fica quente demais, nem gelado. A gente deixa na consistência que ele gosta. Porque tem muitas pessoas que quando vai fazer farinha láctea ou deixa muito grossa ou muito fina, né, gente? Então, a gente sempre desmancha o leite com água quente ali e tudo. Depois vai colocando aos poucos, batendo. Coloca com água, um pouco de água, né, natural pra ir, né, deixando a temperatura que ele gosta, que não é nem quente nem fria. Bem morninha. Então, tá pronto aqui. Ele já vai comer. E, ó, ele come, ó. Gente, nossa caneca aqui grande, ó. Ele adora. E ele vai comer agora. Já vamos começar a aulinha do dia, né, as atividades. Então, eu volto mais tarde aqui com vocês, né? Vou me ausentar um pouco agora porque vou me dedicar aqui às coisas dele, né? Então, até depois, gente. O Ricardo tá comendo aqui, tomando Yakuti dele. Acabei de almoçar agora, gente. O Ricardo já terminou as atividades do dia dele. Já dei a aulinha, né? Até que rendeu hoje, né, amanhã. Tem dias que a coisa vai mais devagar, né? Mais demorada, né, gente? Claro, depende também da atividade, né? Tem muitos trabalhos manuais que eles mandam fazer, né? Então, fora as atividades normais, tem as atividades, né, de artes, assim. Trabalhos manuais não só na matéria de artes. Em todas as matérias. Matemática, português, história, geografia. Elas sempre mandam fazer coisas, trabalhos manuais. Então, isso leva tempo, né, gente? Mas hoje até que foi mais direto em atividade e hoje rendeu um pouquinho mais. Mas teve um trabalhinho manual só hoje. Tem dias que tem mais. Bom, vou mostrar o bolo pra vocês que a mãe tava fazendo naquela hora, né? Então, depois de pronto aqui, já esfriou, né? Então, vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, esse bolo é uma delícia. Bolo de aipim com leite de coco, com cocô ralado. Ele fica bem delicado, bem lisinho. Nossa, maravilhoso. A pessoa quer mostrar o bolo e começa a comer antes, né, gente? Vou mostrar aqui pra vocês, né? Então, tá aqui, gente. É muito gostosa. Mais um chazinho, gente. Chazinho aqui depois do almoço. Agora eu tô tomando chá de funcho. Tá aqui corando, né? Amores da mãe veio agora, né? Ela foi na padaria, comprou pão, né? Comprou as coisas que tava precisando. E ela passou também pra comprar a ração do toy. E comprou mais um sanitário, né? Pro toy. Porque aquele que eu tinha mostrado pra vocês, que quando a gente comprou o toy, comprou tudo pra ele, Ele é um pouco menor. E também, gente, quando eu tiro pra lavar, né? Acabo que o toy pode precisar. E eu tô ainda lavando, secando. É tudo naquela correria. Então, a gente resolveu comprar mais um. Pra quando eu tirar o outro pra lavar, coloca esse lá, né? Limpinho, tudo. E assim vai, né? Usando os dois, né? Então, compramos esse sanitário. E eu sempre coloco o tapetinho higiênico por baixo, né, gente? Aí eu troco depois o tapete e lavo o sanitário todinho. Por isso que a gente quis ter dois, né? Que enquanto um tá lavando, secando, tranquilo, né? O outro já tá em posição. Amores, tô aqui em mais um chazinho, agora de boldo. E eu, um cafezinho. E, gente, eu tava falando hoje, né? No WhatsApp com um amigo meu, que é médico. E comentando sobre isso. Sobre a questão da água. Que eu não tenho esse costume de tomar tanta água, né? A gente começou, entrou nesse assunto, né? E ele tava até falando, né? Pessoas que não gostam, né? De tomar muita água. Não tem muito costume. Se gosta de chá, é uma boa, né? Porque o chá tá ingerindo todos os benefícios que o chá traz. E tá tomando líquido, né? Então, pelo menos isso, né, gente? Mas eu ainda tenho que me policiar pra tomar mais água. Eu falei mais cedo pra vocês, né, gente? Estamos em bandeira laranja. Os casos de Covid aumentando, né? Ocupação de leitos, né? Sem vagas, enfim. O nosso governador hoje decretou, né? O lockdown. Vai parar tudo, né, gente? Então, somente os serviços essenciais irão funcionar. Os não essenciais, né? Não vão funcionar. E daqui a algumas horas, né? Então, à meia-noite, né? Já de sábado. Hoje é sexta-feira. Já começa a valer. E o toque de recolher das 20 horas às 5 da manhã. E, gente, as escolas. As crianças, né, tinham duas opções, duas modalidades de ensino. Que é o híbrido, que é uma semana na escola. E uma semana com videoaulas. E totalmente remoto. As crianças que foram essa semana para o híbrido presencial, né? Lá na escola. Foram só essa semana. A semana que vem já não vai funcionar. As escolas vão estar fechadas. Não terão aulas. E todo mundo vai ficar pela modalidade totalmente remota, né, gente? Até ver, né? Até quando vai isso aí, né? E, enfim. Eu não vou me estender muito nesse assunto. Mas, gente, já era como o meu amigo estava falando hoje, né? No WhatsApp. Já era previsto, né? Porque o pessoal, né? Festando. É churrasquinho. É festa. É, né? Claro, se você está num aniversário, em alguma festividade. Está todo mundo sem máscara. Porque estão comendo. E está todo mundo junto. O pessoal saindo. Enfim. Muitos casos de pessoas mais jovens, né? E que, às vezes, até estão contaminando idosos. Enfim. Então, gente. Tem que ter... Todo mundo tem que se conscientizar, né? Fazer a sua parte, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos só em casa. Eu, minha mãe, o Ricardo aqui. E com todos os cuidados, né? Quando a mãe vai na padaria. Dei aquela coisa rápida. Também se cuidando. Mas por quê? Porque está indo comprar, né? Comida. Pão. Enfim. Leite. Mas não é sair para bater perna, para passear, para visitar casas de amigos, né? Festinhas. Enfim. Então, todo cuidado é pouco. Nós já perdemos, né? Tivemos notícias de pessoas queridas, né? Conhecidas, amigas nossas que faleceram em pouco tempo, né, gente? Pelo Covid. Então... Isso que estava em casa. Em casa, é. Com todos os cuidados. E, né? Acaba pegando de outros que estão saindo e acaba contaminando, né, gente? Então, é triste. Tem gente que não está levando a sério ainda. Depois de um ano aí, né? Dessa pandemia já, quase. Sei lá. E o povo não está levando a sério, né? Gente, eu não sou... Eu não gosto de ficar com o Covid muito longo, né? Mas eu tenho um público de todas as idades aqui, né? E muitas pessoas pedem vídeos longos. E, inclusive, pessoas jovens que têm, né? Seus pais, né? Assim, mãe, né? Pai. Já idosos que ficam em casa e que são acostumados, gostam aqui do canal. E pedem para gravar vídeos que dizem que, né? Ficam assistindo, gostam de ver a rotina da pessoa. O bate-papo como se a pessoa estivesse, fazendo parte da família, estivesse em casa, né? Então, realmente distrai, né? Eu sei porque todo mundo já assistiu vídeo algum dia e que se sentiu próximo, assim, da pessoa que estava gravando. É, acostuma, né? Todo dia, acostuma com a pessoa, né? É verdade. Então, eu sempre recebo mensagens de diversas pessoas, mensagens variadas, tanto nas redes sociais quanto aqui no YouTube, pedindo vídeos longos, pedindo para mostrar mais detalhes, para bater esses papos, assim, de diversos assuntos. Eu não tenho muita paciência para vídeos longos, né? E, às vezes, falta tempo também, porque vídeo longo também toma mais tempo para edição depois. Mas eu sei que eu tenho que agradar todos. Então, sempre quando eu posso, quando sobra um tempinho a mais, eu tento fazer vídeos mais longos para vocês. E, em breve, eu vou ver se eu me organizo melhor, né? Para sobrar mais tempo também para esses vídeos longos, né, gente? Não vou prometer nada aqui, nem prazo, a partir de quando que eu vou fazer isso, porque um dia é diferente do outro, né, gente? E quem tem filho, meu filho é prioridade em tudo. Então, eu só vou fazer vídeo depois que eu cuidei dele, depois que ele tomou banho, comeu, tá tudo, já dei aulinha, tá tudo em dia, sabe? E depois dele, né, Rejo, os pets, os nossos queridos, o nosso shih tzu lindo, né? O Toy, a Rira, a nossa gatinha siamesa, as fofuras que a gente ama, né? É tudo, né, só a gente, né? É tudo, só para nós duas, né? Cuidar da casa, fazer comida, roupa. Eu dou aulinha para o Ricardo, né, cuido das coisas dele, a gente cuida dos pets. Enfim, é tudo, só a gente, para dar conta de tudo, né, gente? Então, é correria. E, inclusive, vocês escutaram aí, né, o Toy brincando, né, com a galinha dele. Tá ali brincando. E, gente, como eu estava falando das mensagens, né, inclusive eu quero mandar um beijo para o Davi e para a mãe dele, a dona Cacilda. Beijo para vocês. O Davi, né, mandou mensagem dizendo que a mãe dele adora o canal, é super fã. E pedindo também que a mãe apareça mais, que a mãe dele é super fã também da minha mãe. E gosta que a gente mostre, assim, a rotina, né? Principalmente tem muitos vídeos meus até mais antigos que a gente mostrava mais, né? Acabava sendo mais tranquilo quando o Ricardo não estudava, né, gente? Tinha mais tempo. Mas, enfim, na correria, né, eu vou tentar fazer mais vídeos assim. Mais uma vez, um grande beijo. Muito obrigada pelo carinho, né, de vocês dois e de todos que acompanham aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui porque eu ainda tenho mil coisas para fazer hoje. O vídeo super longo, né? O vídeo longo para editar e ainda tenho mil coisas para fazer, para organizar aqui. E já está de noite. Então, eu ainda vou até tarde, né? Então, é isso, gente. Um beijo no coração. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like, que ajuda bastante. Deixe seu comentário, sugestão. O que você quer ver aqui, o que quer que eu grave. Eu vou adorar gravar para vocês. E me siga também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Beijo. Amanhã a gente se encontra aqui no canal. Tchau. Beijo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho